Por que foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez Me fez criança Porque já eras meu Vá sem eu Sem eu saber sequer Porque és o meu homem E eu Tua mulher Porque tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos Tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste minha alma Como amanhecer Porque foste o que tinha Por que foste E o que tinha De ser Porque foste E o que tinha Que foste E o que tinha E o que tinha E o que tinha Que fica